Um vídeo que circulou na internet nos últimos tempos mostra o que seriam gritos de demônios presos e acorrentados debaixo de uma escavação feita por arqueólogos numa parte do rio Eufrates que já secou. Esse vídeo que deixou muitas pessoas apavoradas pode até ser uma montagem, mas a mensagem que ele passa é verdadeira. Existe uma profecia na Bíblia que revela que nos últimos dias, quatro anjos caídos que estão presos abaixo do rio Eufrates serão libertados para liderar um exército de duzentos milhões de soldados que vão matar um terço da humanidade. Muitas pessoas não conhecem sobre esse assunto e por isso no vídeo de hoje nós vamos analisar o que a Bíblia revela sobre essa guerra mortal que vai acontecer nos últimos dias e vamos ver também quem são esses soldados e se você corre o risco de fazer parte desse momento. Eu te garanto que você vai se surpreender, mas antes de começarmos eu peço que você se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações para receber os próximos vídeos que eu colocar, tá ok? Eu quero te ajudar na caminhada com Deus todo dia, então venha participar junto comigo. Agora sim, vamos lá. Eu sei que você concorda comigo que não há mais dúvidas de que nós estamos no final dos tempos. São rumores de guerra, conflitos em vários países, mudanças climáticas assustadoras e o aumento da maldade entre os seres humanos. A Bíblia já nos avisou que muitas dessas coisas aconteceriam e as profecias que falam sobre os sinais da volta de Cristo estão se cumprindo dia após dia. Porém, existe um evento que poucas pessoas conhecem e que certamente pode pegar muita gente de surpresa quando tudo isso acontecer. Eu estou falando da profecia que a Bíblia cita em Apocalipse capítulo 9 sobre um exército de 200 milhões de soldados marchando em uma guerra mortal para a destruição de um terço da humanidade. E o que parece ser um cenário de filme de guerra é a visão que Deus revelou para o apóstolo João e foi descrita por ele no livro de Apocalipse capítulo 9 dos versículos treze a dezesseis. Então preste muita atenção no que está escrito porque depois eu vou explicando mais sobre essa profecia, ok? Está escrito assim. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha trombeta, solte os quatro anjos que estão amarrados junto ao grande rio Alfrates. Os quatro anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar um terço da humanidade. O número de cavaleiros que compunham os exércitos era de duzentos milhões. Eu ouvi o seu número. Olha isso, irmãos. A profecia descreve que esse momento vai acontecer logo após o sexto anjo tocar a trombeta. E é importante entendermos aqui que nós estamos falando de um período do fim dos tempos, após a manifestação do anticristo na Terra, onde ele governará as nações com a promessa de uma paz mundial. E será nesse período onde toda a humanidade passará por um grande sofrimento por eles terem rejeitado Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E o momento em que os quatro anjos caídos vão liderar o exército de duzentos milhões acontecerá após o toque da sexta trombeta, ou seja, logo após outros cinco eventos catastróficos que já terão acontecido sobre a Terra. E a profecia revela que esse evento já está programado e preparado com hora, dia, mês e anos marcados. Ou seja, é uma missão que já foi designada para acontecer. Mas afinal, quem fará parte desse grande exército? Serão soldados humanos ou robôs controlados e comandados pelo anticristo? Muitas pessoas levantam a teoria de que esse exército não será formado por pessoas reais, e sim por robôs construídos com inteligência artificial e programados para atacar na data da profecia. Elas acreditam assim porque a tecnologia está avançando de uma forma absurdamente rápida e não é difícil prever um futuro onde tudo será automatizado e controlado por inteligência artificial. E já são muitos os relatos de que essa tecnologia pode se tornar um perigo à humanidade no futuro, e as provas para isso são assustadoras. Por exemplo, foi revelado em um estudo recente que existem mais de 27 bilhões de aparelhos conectados ao Wi-Fi em todo o planeta. Ou seja, um exército de 200 milhões de robôs ou drones com inteligência artificial seria facilmente possível de alcançar. Você concorda? E hoje em dia nós já vemos muitas notícias de fabricações de robôs para os mais diversos propósitos. Seja na área da saúde, onde robôs conseguem fazer cirurgias delicadas com precisão. Seja na área comercial, onde máquinas já tomam o lugar de seres humanos. Como também na área militar, com a criação de robôs capazes de atirar, lançar bombas e matar, sem qualquer remorso ou arrependimento. E muitos filmes no cinema e até mesmo produções brasileiras tratam a teoria de que esse exército de 200 milhões, descrito em Apocalipse, são robôs com inteligência artificial. Nós vemos, por exemplo, naquela novela Apocalipse, da TV Record, que foi exibida no ano de 2017. E nela, o personagem do anticristo é quem comanda um exército de androides, soldados feitos com tecnologias avançadas e drones automatizados prontos para invadir e destruir Jerusalém. E o objetivo pelo qual muitos acreditam nessa versão está na parte do versículo que fala de dia, hora, mês e ano, para o ataque acontecer, porque os robôs são programados para responder a comandos de datas e eles já estariam em condições para serem ativados quando esse momento chegar. Essa teoria é aceita por muitos teólogos com base também em estudos recentes feitos pelo Pentágono nos Estados Unidos para a criação de um exército de drones. E um arquivo recente revelou que o exército americano já iniciou a fase de testes com centenas de milhares de drones de guerra, substituindo soldados reais por verdadeiras máquinas de ataque automatizadas, que se comunicam entre si através do 5G e são capazes de atirar, lançar mísseis supersônicos, bombas atômicas e gases tóxicos a fim de eliminar o alvo. Trata-se do projeto Amaz, onde o enxame de robôs aéreos vai dominar o cenário das guerras no futuro, pode acreditar nisso. Irmãos, esse futuro não é tão distante assim, porque alguns desses drones já estão disponíveis para uso do governo e foram enviados para auxiliar o exército da Ucrânia no combate com a Rússia. E os relatórios são de que esses drones são altamente eficazes, chegando a visualizar um inimigo a quilômetros de distância e iniciar um ataque armado. E a taxa de sobrevivência após um ataque coordenado e programado por um drone é de quase 0%. Ou seja, esses robôs vão poder eliminar o alvo com facilidade sem sofrer qualquer tipo de resistência. Na China, por exemplo, um desfile militar contou com a presença de mais de 5 mil drones em uma exibição coordenada e sincronizada. E esse feito histórico foi possível através da internet, onde todos os drones foram controlados por um mesmo sistema. E com a tecnologia do 5G, uma grande quantidade de drones espalhados pelo mundo todo é totalmente possível de acontecer. E por mais que essa teoria possa fazer sentido para algumas pessoas, existem outras possibilidades que tratam desse exército mortal de apocalipse de uma maneira diferente. Muitos acreditam que esse exército é sim de pessoas reais, dispostas a matar e destruir, causando genocídio de um terço da população mundial. Mas de onde sairá esse grande exército e quem são essas pessoas? A Bíblia revela que os quatro anjos caídos estão presos abaixo do rio Eufrates, região da Ásia, no Oriente Médio, onde o número populacional vem crescendo grandemente nos últimos tempos. Segundo dados, atualmente vivem mais de quatrocentos milhões de pessoas nessa região e o seu crescimento é o segundo maior no mundo todo. A teoria de que o exército seria composto por pessoas dessa região é porque o número populacional é compatível com o que João descreveu naquela profecia. E é importante analisar também o que os versículos seguintes revelam em Apocalipse capítulo 9. Olha só o que está escrito. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham esse aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azul escuras e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. Um terço da humanidade foi morto pelas três pragas de fogo, fumaça e enxofre que saiam das suas bocas. Muitos teólogos acreditam que a descrição de João sobre o que ele estava vendo em sua visão teria sido debaixo de uma perspectiva da sua época. Afinal de contas, nós estamos falando de uma visão que foi revelada a ele por Deus há mais de dois mil anos atrás. Naquela época, as características de um exército eram limitadas a cavalos e carruagens, espadas e armaduras com estéticas bem diferentes dos dias de hoje. Hoje em dia, um exército conta com armas de fogo, tanques e blindados, helicópteros, navios e, como eu falei anteriormente, drones de guerra. João não teria como descrever essas características com a exatidão como nós conhecemos. Por esse motivo, pela maneira como ele descreve que os cavalos lançam chamas de fogo, muitos acreditam que se trata de disparos de armas de fogo feitos em tanques blindados ou em drones. A fumaça seria consequência daquele confronto e o enxofre seriam os gases tóxicos muito utilizados em guerra, principalmente na Primeira e Segunda Guerra Mundial para eliminar os inimigos. Portanto, essa teoria sustenta a ideia de que esse exército será de pessoas reais, soldados que fazem parte dos grupos militares das nações, que serão governadas pelo anticristo. Mas por que será que as pessoas comuns aceitariam fazer parte de uma guerra para eliminar um terço da população? É muito importante nós entendermos que nós estamos falando de um tempo onde as pessoas terão rejeitado a Deus e os que ficaram aqui vão se submeter às ordens do anticristo. Ele vai governar sobre as nações, ditando o que é certo e o que é errado, segundo seus princípios diabólicos. E essa é a versão que eu mais acredito, em que pessoas certamente vão ser manipuladas para compor esse exército numa guerra mortal onde as pessoas assassinadas perderão totalmente a chance de ter uma vida eterna ao lado de Deus. E outra teoria levanta algumas características simbólicas do que serão esses duzentos milhões de soldados. O texto não revela com clareza se os soldados serão compostos por pessoas reais, demônios ou robôs com inteligência artificial, mas ele revela alguns significados importantes. Na visão do apóstolo João, os soldados e os cavalos usam couraças com cores diferentes. O versículo dezessete fala em uma cor vermelha como fogo, azul escuro e amarelo como fogo, o que alguns acreditam ser a identificação de três grupos organizados de soldados que serão espalhados sobre a terra. E o número três também é o número de pragas lançadas pelos cavalos, fogo, fumaça e enxofre. E ao longo de toda a Bíblia, é possível encontrar o significado para cada um desses componentes. O fogo, como símbolo de destruição, traz a mensagem de que uma vida de rejeição a Deus tem como consequência o inferno. A fumaça tem como significado na Bíblia o símbolo de invisibilidade e algo que não existe mais. E a combinação dessas duas coisas pode trazer a ideia de um esquecimento. Então, a fumaça depois do fogo sair da boca dos cavalos indica que após serem destruídas pelo fogo, aquelas pessoas cairão no esquecimento eterno, ficarão invisíveis no sentido de não existirem mais, trazendo a mensagem que não terá outra oportunidade para elas se arrependerem. E já a última praga, que é o enxofre, tem o significado de um componente muito usado para manter uma chama que nunca se apaga. O enxofre é mencionado na profecia logo após o fogo e a fumaça, e traz a ideia de que a morte e o esquecimento daquelas pessoas serão eternos, sem nenhuma esperança futura. Com isso, esses soldados vão trazer a mensagem do juízo de Deus sobre aquelas pessoas merecedoras da destruição eterna, mostrando para aqueles que ainda permaneceram na terra, que após a morte, não haverá nenhum tipo de oportunidade para se arrepender. E os versículos seguintes revelam que esse evento catastrófico tem esse propósito de trazer uma mensagem para aqueles que sobreviverem. Porém, mesmo diante desse cenário de grande sofrimento, muitos ainda continuarão com suas práticas de pecado e idolatria, rejeitando a soberania de Deus. Veja só o que está escrito no versículo 20. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos, eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata e bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Olha isso, irmãos, algumas pessoas acreditam que nós já estamos vivendo esse momento pelo fato do mundo inteiro estar enfrentando guerras sangrentas, pandemias e pragas que matam milhares de pessoas. E é claro que tudo isso são sinais do fim dos tempos, mas eu ainda acredito que nós não estamos dentro desses eventos que vão acontecer somente depois do soar das trombetas. E como eu disse anteriormente, esses eventos vão acontecer somente após o governo do anticristo. Então, que nós possamos ter em mente que todas essas coisas vão acontecer sim, e elas servem para mostrar o quanto Deus é soberano e que não existe outro caminho além dele. A única coisa que podemos fazer é escolher o lado certo que nós vamos ficar quando tudo isso ocorrer. O lado da vida eterna juntamente com Jesus e a sua igreja, ou o lado da morte e da perdição eterna, sofrendo as consequências de uma vida rebelde contra Deus. A profecia é muito clara em afirmar que tudo está com o dia e hora marcados. Portanto, não perca mais tempo, porque senão pode ser tarde demais. E por isso eu te convido a aceitar Jesus enquanto há tempo, deixe ele fazer morada no seu coração e te dar a vida eterna. Eu te garanto que será a melhor escolha que você terá feito na sua vida. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, familiares. Vamos espalhar mensagens da palavra. Vamos esperar pela volta de Jesus. Amém? Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente.